Viaja não firma Camigas Esquimpa operou Esquimpa operou Esquimpa operou Esquimpa operou Esquimpa operou Ruas estreita, barraco frevo, guerra de gangue As gata, as puto escapa, tarde de dange Fumaça, whisky, campari, facção e cia As patitas saem pro safari Fumação na guia, só rachando nostalgia Vários jump rasante, clarita opera a luz do dia Munição no pisante Mil marginal atuante de quina Polícia ausente Também ultima vez presente Foi mais que as 15 do pente Caguei atenção pra gente Bagulho tá de canibal Neguei armado até os dentes Pra caçada semanal Aí é mal Nas portas me sequela Sobra fita amarela Marca de giz no asfalto Furo de bala na janela Espalha rapa sem pausa Que há sem lei Tá no áudio Se desandar nas trapaça Cartuxa que tem de balde Fui de bagaça na quina Desde ontem as nove Criptonita com as paquita Os caniba dissobem Então castela Tem quem opera Tintratec e civic Patife não existe Os caniba não admitem Aqui não dão poluído De fumaça e fita nervosa Nunca soube misso Mas omisso As que vende as portoca Mente atribula Depois da brasa acesa Não choca nem cabula Mas ataca por defesa Pra quem tem culpa A vida é uma surpresa Canibal de campana Tá no corre atrás da presa Esquina canibal Onde tem pau Onde tem pau Onde tem pau Onde tem pau Drogba Balinha em papel de alumínio Capsula de ratatá As pés Os cavalos doidos Os pau de fogo Os naguilê do pajé Faz fumaça e do bú Música voa Boco-moco Na esquina canibal Da lojinha de onde eu venho O abate é criminal Pois palpita o germinal Tem caniba no quintal Em busca da carne seca De forma comercial Repito grita Grito e tonita Canibal vinga Gangue mafiosa Lambrosa É viagem da pepita É medonho né Pra cada ação tem seu aval Tudo começou quando eu me criei Na esquina canibal A tranca não A camasfera Que representa perigo Canibal solto na selva Destrinchando os inimigos Nevozão Latrou na pista No aperte tivorais Volta ainda mais brutal Que o rival do seu algóis Disposição insaciável Drink estroma espelionato A rua posta nas metranca Alerta o vítima no prato Fumaça e furtos no lago Boutique cartão clonado Tem vagabode Enrede Combustivo adulterado Sonho financiado Nas brides Barraco bomba overnight Predador Sentiu o cheiro Do dinheiro A fita é light Desacato as leis da rua Cartão condenar carcaço Canibal alvoroçado Mais tarde abate a caça Os caniba Os bain A lupa escura Destaque Vista promete A noite é longa Liga a prima pros fight Tudo plantado Esquina escura Pivete Campo minado O arsenal tem dilema Escolho o que for usado Foi acionado Sistema com rabo trancado Fizeram a leis pra eles mesmo Circuito mais falho Operação moleque solto Fechado com a sorte Se o combate uma centena Ligada no bote Vai pro balançar Treme o chão Sentido da trilha Agora veja como está aumentando a matrilha Foi você mesmo que criou a fina lei do alarde Cadê cultura educação? Pássuo me ao tom 이ria Quintun cm Esquina com 떨 Buscan iba Buscan iba Operou Buscan iba Los can ves Operou Buscan iba Operou Buscan iba Continua Obuscan iba Operou Buscan iba Buscan iba Operou Buscan iba Vamos buscar Nima, óperou Nima, óperou